E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como bloquear SMS no seu iPhone. Eu, pelo menos, estou recebendo muito SMS de spam, que é de coisa que eu nem contratei no meu celular. Acabei de receber outro da Tim, que está mandando bastante SMS. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a gente bloquear esse monte de SMS que as operadoras ficam mandando para a gente, as empresas, que é de forma bem simples, tá, galera? O próprio celular vai te auxiliar a fazer esse bloqueio. Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai entrar nas mensagens e você vai selecionar a mensagem, porque a gente tem que bloquear número por número, né? SMS por SMS. Tá vendo ali que nós temos 2107, 9002, 2222? A gente tem que bloquear esses números. Então, eu vou clicar em um deles, ó, por exemplo, esse aqui. Não tenho nem ideia por que que está me mandando mensagem. E a gente vai clicar ali em cima. Tá vendo que a gente tem o avatar da pessoa? O perfilzinho. A gente clica nesse perfilzinho, ó, e ele abre aqui mais opções para a gente. Ocutar alertas, ligar. E a gente tem ali, do lado de vídeo, a gente tem info, que é uma caixinha com o avatar de novo, info. Então, a gente vai clicar nessa opção. A gente tem mais opções referentes a esse telefone, a esse número. E a última opção que a gente tem é bloquear este chamador. Então, vamos clicar nesse botão vermelho. Você não receberá ligações telefônicas, mensagens ou FaceTime das pessoas que estejam na lista de bloqueio. Vamos bloquear contato. A partir de agora, eu não recebo mais SMS desse negócio. Agora, você vai fazer isso com cada um dos números que você quer bloquear. Por exemplo, quer bloquear o do C6 Bank também? Que deu até um pop-up na minha tela, né? Bem irritante. Vou clicar em info de novo. Bloquear este chamador. Bloquear contato. Então, o procedimento é esse. Tá? Vocês viram que é bem facinho. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.